Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ká e no vídeo de hoje eu vim com mais uma customização, então vamos para o vídeo! Então pessoal, a customização de hoje é super simples de fazer, que são duas. A primeira você vai transformar uma blusa em um cropped usando apenas cola de tecido, super simples de fazer. E a segunda, vamos modernizar um short que estragou o zíper, aquele seu short que estragou o zíper e você não sabe o que fazer. Então você vai colocar botões ali na frente, vai encapar com jeans e vai ficar super moderno. Lembrando, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar o seu like, de ativar o sininho e de me seguir lá no meu Instagram. Dicas e sugestões sempre bem-vindos e vamos lá para o passo a passo! Vamos precisar de um short com zíper estragado ou que você queira customizar, tesoura, botões, linha e agulha, cola para tecido, um pedaço de jeans no mesmo tom do short e uma blusinha. Vamos começar com o cropped. Você vai pegar uma blusa que te sirva certinho ou que ela estique, tá? Eu vou utilizar essa aqui porque ela está rasgada. Você vai medindo o corpo e depois você vai vir e vai cortar o tamanho que você quer o cropped. Para o cropped vou usar essa parte de baixo. Essa parte de cima aqui vamos utilizar ela para fazer os detalhes, então reserve ela aí do lado que vamos precisar dela. Já cortei tudo que vamos precisar para fazer a blusa. Esse primeiro pedaço ele tem 8cm de largura e ele é basicamente do tamanho do cropped. Cortei duas alcinhas de 40cm, mas você aumenta de acordo com o seu corpo. E essa tirinha aqui você vai cortar uma tirinha de 60cm para fazer o detalhe da frente. Quanto maior melhor. Com a blusa do lado avesso, você vai pegar esse pedacinho aqui que cortamos de 8cm de largura, né? Porque a altura ele tem basicamente a altura aqui da luzinha. Inclusive a minha ficou bem torta, mas fica leve. Eu vou pegar a cola, vou passar bem aqui no meio e aqui na lateral. Deixando esses dois espacinhos aqui, tá? Por isso que precisa ser essa largura. Bem, já passei aqui no meio. Agora eu vou passar bem na pontinha, deixando esse espaço aqui para passar o cordãozinho. Música Agora eu vou aguardar secar, tá? Um pouquinho, mas já vou colocar as alças. Para quem não entendeu, aqui no meio vai passar um cordãozinho para poder fazer o detalhe do cropped, tá? Tudo do lado avesso. A alça eu vou colar também com a cola, mas você pode costurar para ficar mais resistente. Tudo do lado avesso, tá? Então é só passar a cola e ir colando. Música Música Já secou tudo e agora eu vou vir passando o cordãozinho. Eu dei um nozinho para poder aumentar ele para ficar maior. E com o auxílio de uma pinça ou alguma coisa que possa te ajudar a passar, você vai pegar a primeira ponta e vai passar. As duas pontas você vai passar por cima, tá? Passa a primeira. Música Agora eu vou pegar a outra ponta e vou passar aqui do outro lado. Música Agora é só puxar o cordãozinho que o detalhe aparece, mas você também pode usar sem puxar também que fica lindo. E foi esse o resultado do cropped, fácil de fazer usando apenas cola de tecido. E agora vamos para o short. Esse short, o zíper estragou, então para reaproveitar eu vou fazer esses botões que estão super na moda. E você pode já tirar esse zíper ou você pode deixar ele aí. O meu eu vou deixar o zíper aí mesmo. E aí eu vou pegar um botão. Vou pegar um pedaço de jeans. E aí, ó, você vai apertar assim, ó. Você pode passar a cola ali também para ajudar, tá? Mas eu não vejo necessário. Mas, ó, como é que ele vai ficar. E aí, é... Eu vou pegar aqui a linha mesmo. Vou dar duas voltas aqui. E aí eu vou amarrar aqui essa linha. Música Você vai fazer o mesmo processo com todos os botões. É só cortar o excesso, tá? E ele fica assim, bem bonitinho. E aí é só costurar. Como o meu tem esse botão aqui e eu não vou tirar ele. Eu vou só encapar ele também, do mesmo jeito. A diferença é que eu só vou dar um nó. Música Passe algumas voltas para ver que ele está seguro. Pode passar a cola também para poder deixar mais seguro. Dá um nó e é isso. Música Agora é só cortar o excesso do pano. E deixar ele no formato bonitinho do botão. Música O botão ficou assim. Embaixo dá para ver os excessos, mas na hora que você passa pela casinha, esconde e fica bem bonitinho. Música Para costurar os outros botões, é bem simples. Você vai segurar e você vai costurar por baixo, passando nessa trouxinha a agulha. E vai ficar bem firme, então você passa quantas vezes você achar necessário. E ele não solta. Outra dica para costurar o botão é você abrir os buraquinhos, igual o botão de cima. Passar essa trouxinha e ir costurando. Que fica bem mais fácil também para costurar e também fica bem mais firme. Eu não pensei nisso na hora que eu estava fazendo o vídeo. Mas é isso, tá? Vou seguir aqui costurando todos os botões. Música Para passar os botões, você vai abrindo os buraquinhos ali certinho. Você vai abrindo ele aos poucos, para ter certeza que não vai ficar muito folgado. Mas se cortar demais, é só dar alguns pontinhos e fica tudo certo. Música Então você vai fazer isso com todos os botões. Vai abrindo o buraquinho ali, vai vendo se o botão cabe certinho, tá? E o short fica assim, ele dá um resultado bem moderno, né? E os botões ficam bem bonitinhos. Todos encapados com jeans. Você pode fazer com outras peças. Veja só o resultado. E vamos ver o resultado do corpo. Música Então pessoal, esse foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem embaixo se vocês gostaram, se vão fazer. E é isso. Beijos. Tchau. 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 Tchau.